Fala meu povo maravilhoso, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, o episódio número 4, produção correto? O episódio número 4, estamos no episódio número 4, em outra locação já do campus aqui da Unifor, que é um campus maravilhoso, e eu estou com a professora, Williane, acertei? Acertou, total. Mas a gente combinou que eu vou chamar de Willi. Pode ser Willi? Pode ser Willi? Como é que você está, Willi? Tudo bom. Beleza. Prazer imenso, Léo. Willi é professora de Direito e? Direito do trabalho e Direito Processual do Trabalho. São duas coisas diferentes, nós vamos falar a respeito disso aqui. Tá. Agora é o seguinte, você está sabendo que a gente está no dia, no especial, no Nordestinos pelo Mundo, Dia do Professor. Sim. E Unifor, nossa patrocinadora, já há bastante tempo. Gratidão demais para patrocinar cultura, a gente poder elevar a voz do Nordestino, da pessoa Nordestina para o mundo inteiro. O Unifor sempre arrasa, né? Arrasa demais. Não sei se você sabe, mas a gente tem seguidor do Japão, a gente tem seguidor Nova Zelândia, Coreia do Sul, todo mundo está assistindo a gente. Mas é porque vocês são bons demais também, né? Você pode dar um alô para a Coreia agora, se você quiser. Como é que é o Direito na Coreia? Né? Nasceu. Como é que é que fala? Não sei não, mas é tipo isso, né? Willy, há quantos anos você é professora na Unifor? Quando que você entrou aqui? Como que a oportunidade surgiu? Porque eu sei que você é uma pessoa que atua, que está no campo de batalha. Isso. E que veio dar aula depois do campo de batalha, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas há quanto tempo está aqui? Como surgiu a oportunidade? Léo, imensamente grata por estar aqui, né? Me sentindo honrada mesmo, antes de qualquer coisa. Eu que estou. De estar sendo entrevistada aqui por você. De estar nesse bate-papo, né? Claro. Contigo aqui nesse momento. E assim, a gente está aqui, eu estou aqui na Unifor há sete anos, né? Sete anos. É. Assim, não faz muito tempo, eu sou novinha aqui dos últimos professores contratados no Direito. Mas é exatamente porque o nosso corpo aqui na Unifor dos professores do curso de Direito é muito bom, então não tem essa rotatividade, todo mundo ama. E assim, eu ensino há mais tempo, né? Já estive em outras instituições, mas aqui na Unifor há sete anos. E assim, como foi que surgiu a oportunidade? Na verdade, eu sempre tive esse projeto pessoal, assim, de criancinha, brincar de professora, aquela coisa toda, mas assim, eu sempre tive mesmo esse projeto pessoal. E eu trabalhei do momento em que eu comecei a estagiar ainda no curso, a sua égressa da Uniforme, formei aqui numa época, entrei aqui no curso de Direito na época em que eram cinquenta vagas pela manhã, aquela coisa assim bem restrita. Não tinha em outra universidade, a não ser a Universidade Federal. E aí a gente estudava bastante e tal, mas aí no meio do curso a gente comecei a estagiar. E eu sempre tive um projeto pessoal muito forte de lecionar. Mas assim, que eu me formei, né? Eu digo, não, vou trabalhar, eu sempre fui uma amante mesmo da advocacia. Eu sempre amei a advocacia, nunca quis fazer concurso público. E aí eu comecei a advogar. E aí quando você entra na roda viva da advocacia, né? Você vive de prazos, de audiências, aquela coisa muito assim. Não me sobrava tempo pra fazer realmente, eu fazia pós-graduação, fiz especialização em Direito do Trabalho, mas não tinha como realmente lecionar. E aí assim, depois de um tempo, eu estive em escritórios e tal, num determinado escritório eu vi uma oportunidade de fazer um mestrado. Sim. E eu já tinha deixado de lecionar exatamente porque eu achava que eu precisava do mestrado. Fiz o mestrado, finalizei, fiz na Universidade do Porto, em Portugal. E quando o meu diploma foi reconhecido, surgiu uma vaga aqui na Unifol. Eu digo, gente, não acredito. É isso. Não pode. De Direito do Trabalho, não, não acredito. Eu vou submeter, eu vou aplicar, eu vou pedir pelo amor de Deus, porque não pode. Porque a Unifol é assim. A Unifol é encantadora em todos os aspectos. Não é porque eu sou egressa, não é porque eu sou professora, porque senão eu ficaria calada. Claro. Mas é uma universidade realmente muito completa, ela te oferece muito, né? Você se formou aqui também, né? Me formei aqui. E a Unifol, ela é tudo aquilo que ela fala, né? Ela é completa porque ela tem cultura, ela tem extensão, ela tem pesquisa, ela tem um conhecimento, assim, com o corpo que a gente tem de professores maravilhoso. E eu digo, não, não pode. Só pode ser Deus colocando aqui nos meus braços. E era exatamente em Direito e Processo do Trabalho que foi a minha experiência a vida inteira, né? Eu sempre advoguei tanto na área de Direito Individual e Trabalho como Coletivo, que é até mais raro. Fiz negociações coletivas e etc. Eu digo, então, eu vou submeter, apliquei e ainda bem que deu certo, né? Porque, assim, eu sou absolutamente realizada. Mas você ainda está no campo de batalha? Sim, eu advogo ainda. Então, você está nos dois lados. Quantos lados você quer? Tem vários, né? Exato. Quais são os lados? Diz pra gente. Tá, porque eu sou, eu advogo, né? Assim, como eu havia falado, sou daquela época da Unifor que a gente entrava com a turma e saía com a mesma turma, né? Sim. Então, eu hoje advogo ainda. Advogo, inclusive, com amigos, porque na Unifor a gente ficou ali com um grupo, né? É, que até hoje são muito amigos. Faz sócio daqui, é. Isso, resultado, hoje eu advogo com um grande amigo, né? No escritório, que a gente, nós somos quatro advogados, assim, que tivemos diversas experiências, uns foram assessores de desembargador, outros trabalharam a vida inteira com grandes escritórios, outros em grandes empresas, foram diretores executivos e a gente se juntou agora e está no escritório. Então, advogo ainda, né? Minha área é empresarial, trabalhista, principalmente, e compliance, que a gente atua muito nessa área preventiva, mas eu também sou casada há 25 anos, eu também tenho três filhos, eu também faço doutorado, eu também leciono, por isso que eu perguntei, qual dos lados? Pronto, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, teu escritório é ativo, né? Ele está ali jogando e você vem dar aula também. Totalmente. Se você tivesse escolhido uma cara, ah, estou brincando, não precisa fazer isso não. Não, não. De jeito nenhum, estou brincando. Vou fazer isso com você não. Mas você consegue lembrar, Willi, quando foi o primeiro momento que você sentiu que você seria uma advogada? Porque eu lembro quando a comunicação começou a me despertar, arte, cultura, música, vídeo, foto, eu lembro o lugar que eu estava, sabe? Eu lembro que eu estava no show dos Paralamas quando a arte bateu em mim, em 94. Nossa. Eu olhei aquilo e eu... Caraca, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E comecei como música e fui indo para outras áreas e tal, mas eu tive um estalo. Tem algumas coisas que são uma construção. Sim, com certeza. Como foi com você? Assim, Léo, eu sempre fui aquela criança de escrever muitos bilhetinhos, muitos recadinhos para todo mundo. Assim, eu sempre me comuniquei muito e eu faço assim, né? Porque na época era realmente manuscrito, né? Se demora até com uma mão. Já passou desse, né? Agora é assim. Enfim, e aí eu sempre fui aquela criança de escrever muitos recadinhos. Então, eu sabia que eu faria alguma coisa na minha vida que fosse relacionado realmente a uma escrita. Sim. E fiquei muito em dúvida, porque eu sempre gostei muito da comunicação social também, assim, daquela coisa de estar muito ligado. Eu gosto muito de gente. Sim. Né? Gosto muito de gente. Acho que para ser advogado tem que gostar mesmo. É, e assim, nos escritórios por onde estive, empresas, eu fui gestora porque eu gosto de gente, né? Você lidar com as pessoas não é fácil, não tem receita, né? Cada um com o seu tempo, no nosso caso, do direito, cada um com o seu tempo de escrita, com o seu tempo de raciocínio, com o seu tempo de elaboração. Então, não é fácil. Mas eu sempre gostei de gente, é assim, quanto mais diversificado fosse o público, melhor. Sempre tive amigos, assim, de todas as idades, de todos, sabe? E quando eu tinha, assim, 11 anos, eu tinha essa dúvida. E eu dizia, eu vou fazer comunicação ou eu vou fazer direito. Minha mãe, direito? Direito? Como assim direito? Onde você tirou direito? Porque não tem ninguém na minha família formado em direito. Eu dizia, eu vou fazer direito ou a comunicação dos dois. E ela, meu Deus, você tem que fazer medicina. Caraca, jogou para medicina. Não tinha perigo, assim, eu sempre fui muito, muito opiniosa, assim, do que eu queria, não tinha isso. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu tinha um... Nós tivemos um professor que era professor de literatura, mas era advogado. Sim. E ele chamou a gente para um júri no qual ele iria atuar. Que ele era o advogado de uma das partes, né? E nós combinamos e fomos assistir o júri dele. Gente, aí sei o que eu quero fazer. Porque além de escrever, eu vou falar. Vou argumentar, né? Então, daquele momento em diante, eu tinha 12 anos. Eu não tive mais dúvida. Não tive. E esse lance do argumentar o direito é muito isso, né? Totalmente. É um argumento contra o outro. Quem está argumentando melhor, quem está apresentando as coisas melhores, né? E eu costumo dizer, sabe, Léo, que é muito de comportamento humano também. Eu falo muito disso em sala de aula. Tive um processo recente que a gente... Eu fui lá na empresa, como advogado para a empresa. Era uma reclamação trabalhista de valor muito alto, muito estratégica. Porque ele foi, ele se desligou da empresa por dois motivos, assim, muito sensíveis, né? Ligados ali à homofobia e tal. E aí eu vou lá na empresa, eu converso, eu olho no olho, eu entendo, sabe? Eu escuto as pessoas, porque eu acho que isso é essencial. Você busca o reconciliamento primeiro, né? A depender da situação, né? Nesse caso, não havia. Mas, havia algumas pessoas que sabiam da história. E eu disse, eu quero ouvir essas pessoas, eu queria ouvir. Ele disse, ah, ele tem que ser testemunha, né? A empresa disse, porque ele é quem sabe. Eu digo, vamos ouvir. E aí eu ouvi e tal. Ele me relatou lá para o meio da história. Eu disse, você teria condições de ser testemunha? Seria tão importante você falar isso para o juiz, né? Porque a empresa pode ser condenada por uma situação que não é bem a real. Aí ele ficou muito incomodado, assim. E tal, quando finalizou a reunião, eu disse, olha, nós não vamos ouvi-lo. E a empresa, mas, Liliane, como é que a gente vai fazer? Eu digo, nós vamos encontrar um caminho, mas nós não vamos ouvi-lo. Primeiro, porque se ele for incomodado do jeito que ele ficou aqui... Lá vai ser pior. Lá vai ser pior. Lá ele vai procurar alguma situação e não vai dar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual era o nível, assim, de envolvimento dele com o reclamante? Não, eles eram muito amigos. Eu disse, tem certeza que era só isso. Porque, assim, ele ficou incomodado como quem fosse trair aquela pessoa, sabe? A confiança e tal. Eu digo, gente, não é só isso. Mas não vamos ouvi-lo. Passamos, fomos a outra reunião, porque eu faço várias reuniões, processos estratégicos e tal. Numa outra reunião, elas disseram, Liliane, vou te dizer, né? Tu é assim, maga. Eu digo, por quê? Putou, tarou e tal. Não, a gente acha que ele, em algum momento, teve um envolvimento com o reclamante. Eu falei, mas, gente, é porque a experiência da gente... Você já saca, já. Sabe, assim, de lidar com as pessoas. A gente sabe que aquela pessoa tem alguma coisa a mais ali. Então, você precisa gostar de gente. Entender, interpretar a gente, sensibilidade. Exatamente. Você precisa gostar de comportamento humano, sabe? Eu acho. Total. Pra poder, você tentar entender, pra dar uma solução que seja a melhor possível. Nós estamos falando aqui de uma situação que a gente não ouviu. Mas, se a situação fosse muito ruim e não desse pra fazer outra coisa, eu dizer, gente, vamos tentar fazer um acordo, porque aqui nós estamos numa situação... Embora vocês estejam com a razão, nós estamos numa situação muito ruim. Vamos tentar de outra forma? E isso tudo a gente tem que lidar com base no comportamento humano, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, que não é uma sensibilidade. É a experiência junto com o conhecimento, junto com a curiosidade. Junto com tudo ali que você... Falando nisso que você tá falando pra mim agora, que é muito importante, eu fico pensando sobre o fato de você atuar. Isso é um diferencial enquanto professora, não é? O fato de você estar atuando. Eu sei que as coisas não são absolutas, cada caso é um caso. Eu tô falando do direito, especificamente. O fato de você estar ali, entrando e saindo de... Como é que se chama? De audiência. Lidando com o cliente, com a empresa, com treta, com o problema. Isso tudo facilita quando um aluno que tá conversando fala... Como é que é isso? E você tem o fator prático, não só teórico, não é? Você é uma pessoa que pode ter... É um diferencial seu, não é? Aí você me coloca numa situação difícil. Eu que tô dizendo. É, não sou eu que tô dizendo isso. Não, mas como é que você vê isso? O fato de você ser uma professora que atua. Tá, vamos lá. Nada contra os professores que não atuam, tá? Não, exatamente. Eu só tô perguntando. Eu acho que cada um tem uma maneira de lecionar, né? A minha maneira de lecionar é totalmente arraigada, pautada nas minhas experiências. Sim. A gente vai, parte de, em todas as disciplinas, de uma base principiológica. Ou seja, a gente dá princípios. O próprio nome, embora você não seja do direito, você deve fazer uma noção, assim, de que princípios são realmente a base da ciência, onde você diz assim, tudo começa aqui. Sim. Certo? Mas a gente exemplifica os princípios com os casos concretos nos quais a gente atuou, que a gente viveu. Porque aquilo ali, Léo, vai fazer com que, além deles entenderem, eles aprendam, né? Apreendam mesmo o conhecimento para não esquecer. Sim. Quando eu vim para, realmente, para a academia, que a gente chama, né? Para a Unifor, eu vim com esse intuito, né? Eu digo assim, olha, eu já atuei muito. Eu acho que eu tenho um papel aqui. Eu me senti um pouco devedora mesmo da sociedade. No sentido de dizer assim, eu preciso passar a minha experiência. Eu não posso ficar sozinha comigo nisso aqui. Eu tenho que passar para esse pessoal que está formando. Eu tenho que formar pessoas, né? Então, quando a gente dá uma teoria em sala de aula, e não é que a gente pule a teoria, não pode, é impossível, né? Quando a gente dá a teoria em sala de aula, a gente fala, a teoria é essa. Na prática, assim, é essa. E ainda tem varas do trabalho que ainda aplicam de uma forma diferente, que é assim. Então, assim, o direito, ele é muito erudito. A academia, principalmente, ela é muito erudita, né? As pessoas gostam, enfatizam mesmo essa questão de trazer uma teoria elocubrada, sabe? Então, assim, eu fiz a contramão de direção mesmo. Eu vim para poder dizer assim, olha, a prática é isso. Então, os meus alunos de sexto semestre, eles fazem petição. Sexto semestre. Eles nunca fizeram uma petição na vida. E eles dizem, como é que a gente vai fazer uma petição, professora? Eu não estagio, é a primeira frase que eles falam, né? Eu digo, não, mas não tem isso, não. A gente vai aprender aqui mesmo. A gente vai ver aqui como é que faz. E eu costumo dizer assim, eu não sou uma juíza olhando uma petição de um advogado. Eu sou uma professora olhando a petição de um aluno. Estou te dando um modelo, estou te dizendo como é que faz. E você vai aplicar, porque você precisa aplicar e saber para que serve. Tudo aquilo que eu digo em sala de aula. Se você não souber, até digo mais, eu digo assim, pode ser que você não queira advogar. Você queira ser um servidor público que você não vai peticionar. Mas quando você estiver do outro lado olhando a petição, você também vai ter uma análise crítica sobre aquilo ali. Então, eu acredito demais nisso, sabe, Léo? Na prática, que ela anda de mãos totalmente dadas mesmo com a teoria. Total. Acredito e pratico em sala de aula. Desde o primeiro momento, né? Sim. Eu digo, vocês vão fazer a audiência. Fazer a audiência que a gente fala é comparecer à vara, né? E aí você vê a riqueza quando um aluno vai para uma audiência, reclamam, viu? Reclamam, acham ruim. Aí dizem assim, professora, é lá naquele fórum longe. Uxi, quando for profissional? No centro, viu? Aí eu disse, é, lá naquele fórum. Mas você também pode ir ao Eusébio, em São Gonçalo. Tudo tem vara do trabalho também, se você quiser. Não, não, não. No centro. Mas não tem online? Não tem, não. O online, né? É a geração, né? Exato. Aí eu digo, não, eu quero que você vá lá. Porque um dos princípios do processo do trabalho é a publicidade. Claro. Você vai entrar na sala, vai abrir a porta, vai entrar, vai entregar a sua carteira, vai sentar. E ninguém vai poder lhe impedir de fazer isso. Exatamente. Então, se você for no online, não necessariamente você vai poder entrar. É diferente. É interessante. É geracional, né? É totalmente. A galera quer o online mais fácil, né? Totalmente o mais fácil. Agora, Willi... Aí só concluir, né? Eles reclamam. Desculpa. Eu que peço desculpa. Não. Eles reclamam. Aí depois, quando voltam... Professora, inclusive, eu vi isso ontem. O juiz não aceitou a contradita, que é a contradita da testemunha. Quando você, digamos, empulgue na testemunha, né? Não aceitou. Mas no meio do depoimento dela, ela falou outra coisa. Digo, ah, tá vendo? Você vê? Então, assim, é muito rico, né? Voltam outros. Digo, agora vocês me agradeçam. Me valorizem, viu? Então é brinco. Então é noido. Agora, Willi, uma pergunta sobre a mudança do direito, né? O quanto o direito é atualizado? Assim, porque tem profissões que a coisa muda muito rápido. Você pega, por exemplo, marketing. A gente estava até falando em off aqui. O quanto tem de coach, de marketing, nada contra, tá, gente? Mas tem... Você tem que mostrar sua vida pessoal. Você não tem que mostrar sua vida pessoal. Lifestyle é bom, lifestyle não é bom. Você tem que dar dicas. Se você não der dica, você não vai bombar. Não dê dica demais. Tipo, você fica nessa loucura, né? Sim. O direito, ele tem a Constituição. Vocês seguem a Constituição. As leis federais. Tem as leis federais, leis estaduais, leis internacionais, né? Isso. Mas o quanto isso muda? Porque para mudar uma lei ou adicionar uma lei é um trampo, né? Sim. Como é que vocês se atualizam? Como é que é esse processo? Eu costumo dizer... Vamos falar sobre dois aspectos. Eu vou responder sobre dois aspectos essa sua pergunta. Costumo dizer que o direito de trabalho, ele anda a passos muito largos, quase assim, correndo. E a legislação vem acompanhando atrás, num passo mais lento. Como o direito de trabalho, né? E o processo do trabalho, consequentemente. O direito de trabalho é muito baseado nos fatos, nas relações. Às vezes, o direito surge, muitas vezes, na maioria das vezes, surge antes da legislação. A legislação já vem para acompanhar. A minha tese do doutorado é sobre teletrabalho, então eu vou dar esse exemplo, tá? O teletrabalho existia muito antes de vir a legislação sobre teletrabalho. Entendi. Quem você não conhece que na década, sei lá, de 90, 2000... 90 não, mas 2000 já chegava em casa e ia responder e-mails. Sim. Né? E não existia nada sobre isso. E aquilo ali ele não estava trabalhando? Estava. A legislação veio do teletrabalho muito depois. Em 2017. Porra, muito mesmo, né? É, quando regulamentou de fato, né? Aí o que começa a acontecer? Começa realmente a ter um julgado aqui, outro julgado ali, a jurisprudência começa a ter uma importância muito forte, né? No processo de trabalho e no direito de trabalho ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque tem assuntos que ainda não estão regulamentados e a jurisprudência tem que decidir os fatos aconteceram, as pessoas reclamaram, o tribunal tem que decidir. Então, às vezes, os fatos que vão acontecendo, que vocês vão julgando no direito do trabalho, depois vai virar lei, depois vai virar... Sim. Entendi. Sim. Muitas vezes, né? Então existe a possibilidade de você julgar coisas que ainda não são lei, né? É, na verdade é assim. Eu tenho princípios que me permitem julgar com base neles. Eu tenho outra lei que se assemelha, porque nem sempre eu vou ter todas as possibilidades do direito previstas, tá? E aí, tem uma outra coisa que eu falei que eu ia falar sobre dois ângulos, né? Que é a questão da interpretação. Então, a gente tem uma determinada legislação e o direito, como é praticado sobre todos os ângulos, né? Assim, sobre todas as faces, o advogado, as partes, os juízes, os julgadores de maneira geral, por pessoas, essas pessoas pensam, entendem de acordo com o quê? Com seus contextos, com seu conhecimento. Então, assim, existe uma interpretação sobre cada legislação. Então, daí a gente tem assim, muda muito rápido a legislação em si, nem sempre é tão rápida, respondendo a tua pergunta em relação ao direito do trabalho, mas nós temos várias interpretações da legislação existente. Legal. Então, tem muito isso também. Interessante, interessante. Então, na verdade, vocês vão moldando o direito, né? Porque vocês são à frente da lei, às vezes, né? Vocês têm os princípios, como você falou. Isso. E baseado nesses princípios, vocês vão julgando. Julgando, em algum momento, isso vai virar uma... Pode virar, né? Pode virar uma lei, né? Pode. Acerca do assunto, especificamente. Essa eu preciso ler, tá? Eu não vou fingir costume, eu vou ler, porque é uma revista que eu não conhecia. Fica à vontade. Você foi eleita pela revista, vou gastar meu inglês, pela revista The Legal 500 Latin America como uma das melhores advogadas na área trabalhista. Isso é grande, né? Ai, meu Deus. Foi uma das 500 maiores da América Latina, é isso? Ai, gente, calma. Como é que foi esse rolê? Calma, nessa hora. Diga aí. Na verdade, na época que eu trabalhava, eu trabalhei em dois grandes escritórios. Um local e um que era uma banca, que a gente chama de advogados nacional. E, assim, esses escritórios, eles concorrem, né? Tem água aí? Não, tem ou não? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Hoje em dia, algum tempo pra Develina? Não, tá sem água aqui, o que é isso? Eles concorrem, a gente concorre, né, enquanto tá nesses escritórios, a alguns prêmios. Existem os critérios objetivos e existem os nossos clientes que votam nesses advogados, né? Então, o que aconteceu nesse caso foi que realmente alguns clientes votaram, como era uma banca nacional, só pra você entender, eu atuava junto com o advogado, o sócio de Recife, era sócio na área trabalhista, o sócio de Recife, o sócio não sei o que. E a cúpula de uma empresa que era locadora de veículos precisou, por exemplo, de uma pessoa pra fazer uma fala lá, né, pra presidência, pros diretores, eu digo, gente, pode me mandar, eu vou, não tem problema. Então, fui lá e falei sobre assédio na época, num evento que teve lá. Então, você acaba muito conhecido, né, quando você tá num escritório que é uma banca nacional, que era do Rio de Janeiro. E aí, assim, logo depois, eu ouvia realmente, eles submeteram, aplicaram pra o prêmio, né, e a gente teve alguns votos aí dos nossos clientes. Mas isso é massa pra caramba, né? Eu vou te falar, Léo, assim, sabe por que que é mais massa, utilizando o seu termo? Porque, assim, quando a gente é mulher, né, que é advogada, que é mãe de três filhos, que procura não parar, né, como atualmente eu te falei, tô fazendo doutorado, que advoga, que tem tudo isso, né, que eu sou casada há 25 anos, fiz boda de prata essa semana. Parabéns. Eu cheguei aqui na sala e falei, você me valoriza, eu sou uma pessoa com um mudo de prata. Que tem tudo isso, então, realmente, isso tem um significado muito grande, assim como as outras conquistas, né, você formar um filho, você... Família. Tudo, você ter uma mãe que você encontra no final de semana, que tem 82 anos, porque eu não posso, durante a semana, encontrar. Mas que a gente tem uma casa que a gente pode congregar. Isso tem um valor imenso diante de tantas atividades que você tem na vida, entendeu? Diante do mundo que a gente vive, né? Do mundo que a gente vive, né? É uma bênção, né? É, realmente, eu posso dizer mesmo que, assim, eu tenho muitas bênçãos em minha vida. Eu tenho um marido fantástico, filhos maravilhosos, assim, então... Que deu tudo certo, né? Que deu tudo certo. É uma bênção, ainda mais quando a gente analisa o mundo que a gente tá hoje. Só de a gente estar sentado aqui, sei lá, no lugar, isso é um privilégio, né? Demais. Israel, Palestina, entendeu? Já ia dizer, sem a gente estar aqui com medo de um míssel... De uma bomba cair, isso é seríssimo, né? Exato, exato. Se a galera tá lá do outro lado do mundo agora olhando pra cima, isso vai cair uma bomba. É, exato, exato. Então a gente realmente tem que ser muito grato pelas coisas que se conquista, né? E sempre olhando pro lado também, né? Tentando ser bom pro próximo, ajudar as pessoas, né? É. Ser proativo pra isso. Assim, no meu caso, sabe assim, diante disso que eu tô falando aqui pra você, a gente que vê que enquanto mulher o negócio é bem mais difícil... Né, assim, eu procuro... É interessante, porque até outro dia eu tava falando pra você, escrevi um dia desses um artigo falando mulheridade, né? Sobre a mulheridade, o ato de ser mulher. Eu, a gente... É tão difícil que isso vai norteando um pouco a vida da gente. Eu entro numa loja e se tivesse um vendedor ou minha outra mulher, eu digo, eu queria ser atendido por ela, porque é muito difícil. Então, tudo isso que a gente tem, que a gente coleta, né, ao longo da vida, é muito gratificante mesmo. Tem um... Desculpa, assim, por ser mulher, tem um peso maior, tem um valor maior, sabe? A batalha é maior. É sim. A batalha é muito maior. A gente ainda vive em um mundo machista. Ainda vive. É desse jeito e a luta ainda tá longe, né? Teve muitas coisas que melhoraram pra mulher, mas longe de... Tá longe. Tá longe ainda do seu ideal. O meu filho de 11 anos, ele disse assim, olha, eu acho esse mundo muito injusto. Aí eu digo, por quê? As mulheres têm muito mais direito que os homens. Eu digo, ai, meu Deus, não acredito que você tá falando isso. Ele mandou essa? Vamos sentar aqui. Vamos conversar. Sabe por que você tá sentindo isso? Aí eu vou explicar, né? É porque eles estão humildando. História, exatamente. Você tá sentindo essa balança um pouco pendente pro outro lado, mas é porque nós temos aí uma dívida histórica. Nós estamos tentando recuperar. Então, veja bem. Ganhar o espaço, né? Que era tolido, né? Eu digo, veja bem, sente, pelo amor de Deus, não diga isso. Não sei se você me agride. Uma criança ainda, é. Aí tu vai ensinar, ele pega, né? Não, pois é. É impossível na tua casa ele não aprender isso, né? Tá doido. Mas, ó, a gente tá começando a partir pro final da nossa conversa, mas eu quero saber de você quais são os seus sonhos pro futuro. Porque hoje você é professora na Unifor, você tem o seu escritório, você fez sua família, tem seus filhos. E aí? O que mais que você quer fazer, né? Qualquer mais que você sonha em realizar, né? O que que você olha pra frente, né? Porque às vezes a gente pode olhar pra tantas coisas que a gente já realizou, sacou? Mas o que que você ainda sonha em produzir e não só manter, né? Porque às vezes, não, tá bom demais assim, vou continuar com isso aqui, né? Mas o que que você quer além? Léo, eu acho assim, que projetos pessoais a gente não pode deixar de ter. A gente precisa ter o tempo todo projeto pra poder continuar vivendo, né? Os projetos, eles apenas vão mudando. Até eu vi um dia desse, um podcast com um médico bem conhecido, né? Nacionalmente, ele dizendo o seguinte. Os projetos, na verdade, são, assim, o ato de continuar vivendo. Você projeta e aí você vai tentando. Então, a gente não pode deixar de ter. Então, assim, eu tenho vários projetos ainda, vários sonhos, né? Como você fala. Pra bem perto agora, eu só quero terminar a minha tese do doutorado. Porque eu sou uma escrava dos finais de semana. Amanhã já não tem final de semana. Não, não tenho. Hoje, eu olho pro meu marido e digo assim, ó, vou tomar o vinho hoje, né? Porque amanhã de manhã eu tenho que acordar bem pra poder escrever. E eu passo sábado e domingo inteiro. Enfim. Esse é um projeto pra um futuro muito próximo. Acaba quando? Porque próximo ano agora é em fevereiro. Fala baixo. Então, assim, tenho que já terminar agora pra breve. O doutorado, na verdade, é um braço aqui da academia, né? De realmente você escrever e continuar pesquisando nessa área. Então, eu quero muito continuar pesquisando sobre o direito do trabalho e as tecnologias. Porque o teletrabalho nada mais é do que você exercer o seu trabalho em qualquer lugar do mundo mediante tecnologia. Guardadas aí as características e proporções em relação à diversidade de conceito em relação a cada um desses itens que eu falei. Na minha casa, eu quero ver meus filhos bem, felizes, assim. A gente sabe que felicidade não é algo que seja duradouro. Mas eu quero que eles façam o que eles querem, que eles se situem no mundo e estejam bem. Seja diante de que plano for, né? Meu marido é médico, eu sou advogado, o mais velho fez direito. Eu quero que ele se forme e encontre o lugar dele. O do meio disse, eu quero fazer economia. E eu, eita, economia? Aí meu marido, meu filho, será? Ele disse, não, eu quero fazer economia. Então, tá bom, você quer fazer economia, acabou. Não tem por onde, né? Então, eu quero que ele seja feliz diante das decisões que ele tomar. Mais novo também, então, assim. Não, vai para outro canto, sem dúvida, né? São muito novos, né? A gente, acho que a gente é obrigado a tomar essa decisão muito cedo. E é, né? Se é sete anos, eu vou ser isso. Calma, né? É. Aí o outro disse que ia ser jogador de futebol ainda, né? Então, espero que ele encontre o lugar dele. Se foi, der certo, tá resolvida a tua vida, né? Eu acho que ele tá, ele vai, a vida de todo mundo tá resolvida. Primeiro contratozinho profissional já resolve, né, não, monstro? Então, pode ir para o Palmeiras. E sou eu que vou empresariar, que eu vou vender o contrato para não ter nem. Tá doido. O teu outro filho fazia economia, guarda o dinheiro. Então, exatamente. Ele é investidor da Bolsa desde os 14 anos, só pensa em dinheiro. E aí, assim, para o direito, propriamente dito, assim, eu já passei por caminho, assim, de trabalhar até meia-noite, chegar em casa meia-noite fazendo relatório. Porque eu tinha prazo com o cliente no outro dia. Acordar às sete horas da manhã. Acordar no meio da noite preocupada com um prazo que pode dar errado. Um prazo que a gente disse é uma petição, né? Acordar na metade da noite por conta de um pesadelo, como se eu tivesse perdido uma audiência. Isso é muito do direito, tá? É, imagino. Eu não sei se essa, esses primeiros 30 anos de advocacia, porque eu vou fazer 30 anos de advocacia, né? Se eu quero realmente repetir isso daí. Já foi, né? É. Eu acho, assim, que a gente já tem uma experiência muito grande, muito vasta para hoje dizer, assim, eu acho que o direito aqui que eu quero fazer é um direito mais tranquilo. Sim. Mais estratégico, né? Tipo, bem lá no cliente, como eu conversei aqui anteriormente, e olhar no olho da testemunha e dizer, por que você não quer ir? De estar presente, né? Para fazer aquele direito bem estratégico mesmo, assim, dedicado. Até conversei com você aqui antes, que eu disse que em sala de aula eu digo que tem três tipos de advogados, né? O regular, o bom e o excelente. Eu quero ser aquele advogado excelente que a gente comentou. Sim, claro. Porque quando eu digo em sala, assim, o advogado excelente, ele produz a prova aos alunos. Produz, professora? Como produz? É, não é falsa. É, não é falsa. É observar o que está a volta. Ele busca, né? Até brinquei com você, assim, se você tivesse uma reclamação trabalhista, ele dizia, ele não assinava cartão de pontudinho, mas você faz lá na Unifol, que hora você entra? Mas você passou pela... Você começa a voltar no tempo. É, aí você começa a dizer, acho que teve um controle da sua entrada, vou lá buscar, opa, achei uma prova. Tá, então é esse o direito que a gente quer fazer, né? Entendi. O consultivo, muito obrigada. Ai, meu Deus, foi agradecer muito cedo. Não, não tem problema, vai matar... Agradeceu muito cedo. Ah, na minha não, né? Vai matar a minha sede do mesmo jeito, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tinha uma depressãozinha aqui, ninguém disse pra ele, foi de propósito, é pra ver a sua agilidade. Aí o mediano tem isso também, né? Eu digo que o regular é aquele que só não perde o prazo, faz ali pra constar. O bom, ele pega ali todas as provas que vieram, ele aplica direitinho, ele se dedica, mas o excelente, ele não se conforma. Ele produz a prova. Ele diz isso aqui, com isso aqui eu não vou ganhar. Com isso aqui não vai dar certo, eu vou atrás de mais coisas. Ele produz, na verdade é produz, eu falo pra chocar pra eles, pra chorar dessa em mim, né? Ele observa o que tá volta, né? Ele é curioso, ele vai pesquisando, né? Isso. Ele vai atrás, ele busca, ele investiga, você falou até isso, né? O advogado é um pouco detetivo, total. Ele vai atrás mesmo de dizer assim, eu acho, e pra isso você tem que entender do negócio do cliente. Costumo dizer demais. Você fica imerso, né? Imerso. Vai lá, sabe? Eu sempre vou lá. Uma vez assim, também não tinha horário desse trabalhador e aí ele trabalhava numa ponta da esteira. Na ponta da esteira. Eu dizia, mas não tem um relatório aqui nessa ponta da esteira? Quando vem pra cá, não tem um relatório? Tem, doutora, tem um relatório. Eu quero dar uma olhada nesse relatório. Aí fui ver quanto tempo era aquilo ali, né? Era em torno de uma hora. O horário que parava, a ponta da esteira, dava pra gente fazer e a gente juntou. Então isso depende muito, assim. Eu quero fazer essa advocacia. Esse é um outro projeto, né? Pra que também a gente possa ter mais tempo pra viver a vida dos meus, né? No meu caso. Claro. Porque realmente... Você só trabalha, né? É. Só trabalho não dá. Viajar. E assim, existe... Eu sempre escuto essa frase. Como é que você consegue fazer tanta coisa? É. Como? Porque realmente são muitas atividades. E é um pouco mesmo de organização, né? Disciplina, né? Disciplina. De ficar longe do celular quando possível. De organização e de projeto. Isso aqui é um projeto, tem que terminar. Não tem... Vai um por um, né? É. Tem que ser assim. Perfeito. Então é um pouco disso aí. A manutenção das coisas continua andando, né? Manutenção, né? Willy, você participou, está participando dos Jornalistinhos Pelo Mundo. Nós somos um podcast de entretenimento, de informação, cultura. Fantástico. Hoje a gente tem uma comunidade imensa no mundo inteiro. Somos de Fortal, ou seja, a nossa casa é aqui. Eu sempre uso o exemplo do circo, né? Que eu acho muito charmoso. O lance do circo. Vai na cidade, monta o circo. Fecha o circo, vai para outra cidade. A gente tem muito disso. De levar esse entretenimento para o mundo inteiro. E a gente aqui com a Unifor. É assim, é um caso de paixão. Eu amo a Unifor. Eu já poderia estar aqui fazendo o cinema que eu quero fazer. Ainda não consegui por tempo. Mas eu queria agradecer demais por você estar aqui. Imagino. Você gostou de participar? Maravilhoso. Eu adoro conversar. Me chame sempre, né? Eu adoro conversar. E você tem a possibilidade agora. A gente está homenageando dois professores que merecem ser homenageados. Sofrem muito ainda no Brasil. A gente sabe que tem professor de universidade particular. Tem professor de universidade pública. Tem professor de colégio público. De colégio. São realidades completamente diferentes. Mas o professor merece ser exaltado sempre. E tem muitos professores que estão em uma situação difícil. E a gente merece. A gente precisa que o Brasil melhore nisso. E o que a Unifor está fazendo aqui de prestigiar os professores conjuntos pelo mundo é muito massa. Aquela câmera que está ali agora é a hora de você falar com os seus alunos. Mande um alô para os seus alunos. Ah, oi. Me valorizem. Me assistam. Curtam. Tem prova. Tem prova. Estudem. Petição. Vai ter que ir para o fórum. Para o fórum sim do centro. Meio dia. Protocolar. Oito horas da manhã. Não perder prazo. Ai, Jesus. Tudo isso. Não, assim. Eu queria deixar um abraço muito carinhoso para os professores. Assim, todos eles. A gente tem muitas realidades, assim. Como você falou, de professores, né? É. Eu fui até uma consulta com a nutricionista há um dia desses agora, assim, recente. Ele disse assim, ah, você é professora. Então, deixa eu passar um pouquinho diferente tua nutrição. É. Porque você acorda muito cedo, né? Você se desgasta muito dando aula. É. Acho que é um pouco diferente, que você já tem me dito. Interessante. Então, assim, a gente vê que existe realmente uma dedicação muito grande, sabe? E a gente tem, como eu falei aqui anteriormente, um corpo de professores. E aí eu falo, obviamente, pelo CCJ, porque eu não conheço, não tenho contato com os demais. Meu contato até tem, mas é pouco. E a gente, os que eu conheço também, são maravilhosos. Mas, assim, a gente lá no CCJ, no Centro de Ciências Jurídicas, a gente tem uma diretora fantástica, habilidosíssima, né? Coordenação, assessoria pedagógica também. E os professores são, assim, tem uma coisa interessante, só isso, eu juro, né? Não, eu tô aqui, mulher, que isso? Como eu vinha do mercado, e esse mercado da advocacia, ele é muito, muito sério, muito pesado, muita pressão e tal. Quando eu cheguei aqui na Unifor, eu fiquei muito impressionada, porque eu dizia assim, nossa, como as pessoas riem aqui, né? São felizes. Olha, como assim? Que povo pra rir? Poxa, que bacana, acho que aqui é meu lugar, porque o pessoal ri demais. E nada mais é do que o reflexo do ambiente de trabalho. Total, total. Não tenha dúvida, né? Total. Então, é um pessoal feliz mesmo, né? Todo mundo trabalha aqui com muito amor, de verdade. Porque, assim, a dedicação de estar ali passando os ensinamentos pra esses alunos, mas também o convívio diário que a gente tem, o acolhimento que a gente tem no centro, né? Isso é muito real. E vai ter uma festa aí de professor rolando, né? Bacana, sempre tem bacana, viu? Tô quase entrando nela. Tô quase chegando aí. Será muito bem-vindo, viu? Vai ter uma feijoada, que eu tô sabendo. Bota a banquinha lá, faz o podcast na hora. Tá doido. Não, então assim, eu queria realmente deixar um abraço muito, muito especial pra todo esse pessoal, né? E não só, os professores são os homenageados por conta da data, mas todo o pessoal de apoio do CCJ é muito bacana, no sentido de, assim, a gente não funcionaria se não fosse pelo apoio deles. Total. Então, um abraço enorme para os professores, para os alunos que estudem, né? Que passem. Diante desse momento aqui. E também pro pessoal de apoio, porque realmente eles são a alma da universidade. Perfeito, perfeito. Willy, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, viu? Você está no Nordestinos pelo Mundo. Eu tô chique, viu? Tá chique demais. Eu tô muito chique. A gente que tá chique, pô. A gente que tá chique. Meu povo, mais um de Nordestinos, foi o quarto, produção? Quatro? Quatro? Então, ó, a partir de agora vocês podem, ó, apontar aqui pro card todos os outros professores que já participaram aqui desta, deste especial aqui na Uniforme do Dia dos Professores. Dia do Professor, Dia dos Professores. E, Uniforme, muito obrigado por estar com a gente, acreditando na cultura nordestina e elevando o nome da cultura nordestina pra todo o mundo. Beleza? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo episódio.